Onde que vai essa foto dele? Você tá de boa aí ou não? Eu tô de boa. Opa, 100%, tô aqui no... Nem sei o nome desse negócio, mas é um negócio olímpico. Nós tamo aqui, suado. Ó o cowboy ali, ó. Juntos com a munheirada, pra nós fazer o maior reggae shake do Brasil, né? Tem uns caras de chuva ali, ó. Os caras da... Deixa eu ver essa parada aqui, velho. É uma hora mexer. Só pra você ver, qualquer coisa... ...